Boa noite a todos! Boa noite! Hoje é exatamente 31 de janeiro de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra... Voltei! Muito bom, né? Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Já vou pedir para a nossa irmã Tatiana vir fazer a nossa prece. E logo depois a nossa querida Aline não está podendo estar presente nos estudos. E a nossa substituta Cecília também hoje não pôde se fazer presente. Mas nós temos o nosso terceiro substituto, que é o nosso Matheus. Ele irá fazer a recapitulação hoje. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossas mentes e corações. E agradecer por mais esse momento aqui reunidos, nós todos e os nossos queridos irmãos desencarnados. Dizendo assim, querido Pai, amado Mestre Jesus, Nossa Senhora, Mãe Maria Santíssima, Agradecemos do fundo de nossos corações pela oportunidade de estarmos aqui presentes. Pela oportunidade de termos o conhecimento que o Senhor nos traz a cada quarta-feira, através das Suas obras e dessa bênção imensa que é a doutrina espírita. Pedimos, Pai, que aquiete nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos absorver, da forma mais profunda e sincera possível, a Sua mensagem. Mensagem de amor, de fraternidade, de união e de carinho. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos. Na aula da semana passada, dia 24 de janeiro, nós estudamos o item 5.3, em dificuldades, onde o Senhor Federico Figner, sob o nome de irmão Jacó, se encontra desencarnado e seu espírito está compreendendo o estado de erraticidade. Ele está amparado por três entidades de benévolas, o espírito de sua filha Marta, o irmão Andrade e o doutor Bezerra de Menezes. Nós observamos os momentos provatórios que o Senhor Federico está passando nesse momento, ao acompanhar o seu próprio velório, ao pedido dele mesmo, ele está acompanhando o próprio velório. O doutor Bezerra já realizou o procedimento de desligamento do corpo do Senhor Federico, a fim de que ele não sentisse mais os abalos, tantos abalos psíquicos, contanto de que ele permanecesse distante do corpo, do seu próprio corpo sendo velado. Nós tivemos o vislumbre da não interação entre espíritos de faixas vibratórias diferentes, onde espíritos inferiores não são capazes de sentir e nem de ver espíritos de faixas mais superiores. Vimos também na prática os efeitos dos pensamentos e vibrações dos encarnados sobre o espírito que está sendo velado, onde o espírito que está sendo velado normalmente precisa de pensamentos fraternos, de socorro espiritual, de seus entes queridos. E, como isso não acontece, esse espírito pode sentir uma forte desilusão e abalos psíquicos que são descritos pelo doutor Bezerra de Menezes como dardos mentais. Hoje nós vamos fazer o estudo do item 5.4, anti-anecrópole. Menino bom! Então, vamos lá. O nosso querido Mateus pôde nos situar. Então, estamos nós a caminho do cemitério, na verdade. Lembra da dificuldade dele conseguir entrar em um carro? Porque ele ainda não sabe levitar, ele ainda não sabe fazer esse movimento. Então, ele precisou entrar no carro. E, graças a Deus, ele conseguiu um carro em que tinha pessoas realmente orando e vibrando por ele mesmo, né? Pelo senhor Frederico Figner, que é o nosso irmão Jacó. Então, vamos ver hoje no cemitério. Bora lá? Ante a necrópole, ou seja, ante o cemitério. Estamos lá no cemitério. Assistia, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. Ele viu o sepultamento. Isso é comum? A solenidade. Isso não é comum alguém assistir com a calma e a tranquilidade do irmão Jacó. Mas é muito comum nós assistirmos sem entender o que está acontecendo, no estado de perturbação. Por conta do aperto à forma física. Entendeu? Ficam, inclusive, aprisionados. E, às vezes, alguns espíritos sentem e só se afastam do corpo físico quando percebem os vermes corroendo o corpo. Aí, eles se desesperam e se afastam daquilo ali. Mas, normalmente, o espírito quer voltar para o corpo. Tamanho o apego à forma física. Então, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente, a qual tanta vez me reportara, descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. Ao olhar possuído de assombro. Então, apesar de todo o conteúdo, de toda a preparação, ainda aquilo provocava uma sombra. Imagina! Se, quando nós vamos para a verde, um ente querido, aquilo mexe com a gente. Imagina o nosso próprio. Você vê ali o seu corpo sendo sepultado. De em volta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs ali em movimento no cemitério. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós. Porque estava quem? Nós. Estava o senhor Frederico desencarnado, a sua filha Marta, o nosso doutor Bezerra de Menezes e o doutor Andrade. Agora, um novo grupo se aproximaram deles. Então, está aumentando o número ali. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Oh, né? O sepultamento, né? Mas, assim, é interessante, né? 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 Tinha o sepultamento. Ah, é o meu. Ah, é o seu sepultamento. Isso é assim mesmo, né, meu irmão? Seja bem-vindo ao mundo espiritual, né? Declaravam-se desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Porque até então ele nem saiu da terra. Intensa curiosidade dominava minhas emoções. Quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole, afinal. Então, porque lembra que eles estão no cortejo, né? Ah, 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 ah. E agora eles chegaram no cemitério. Agora, vamos lá. Intensa curiosidade dominava minhas emoções. Quando o cortejo estacou, era a entrada para a necrópole, afinal. Todo local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro. Mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou o compassivo. Meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Então, ele queria acompanhar e queria ver o sepultamento. E o doutor Bezerra deu aquele abraço assim. Arranha cá, meu amigo. Não vá não, você não tem condições para isso, não. Em seguida, solicitou, porque essa fala é de Jesus. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós. Até o instante da retirada definitiva. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes, né? Que foram os outros espíritos que se aproximaram. Percebendo-me o desapontamento, porque ele queria ir lá acompanhar todo o processo do sepultamento. Observou-me bem-humorado. Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. E o enterro dele foi um enterro muito concorrido? Estava lotado, um homem riquíssimo, super famoso. Um empresário espetacular, não só do movimento espírita, mas da própria vida social dele. Por isso que ele diz, Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Agora imagina, aquele grupo enorme de pessoas encarnadas, ali o sepultamento acontecendo e cada um emitindo o seu pensamento e a sua vibração. Entenderam-te? Porque vocês já viram que pouquíssimos estavam orando. Tinha gente até falando mal do irmão Jacó. Não é verdade? Libra. Porque o que acontece? Uma pessoa do nível financeiro, do nível empresarial dele, acaba arrumando muitas pessoas que têm o quê? Inveja. Inveja mesmo. E aproveita aquele momento, vai muitas vezes só para ver o outro descendo o túmulo e dizer, morreu. Ficou tudo. É a mágoa da pessoa, entendeu? Então, esse tipo de pessoa vai nesse velório também. E ele está ali. Sabe se ele está pronto para receber esse tipo de vibrações psíquicas, mentais? Por isso que ele diz, você não sabe o que está pendido. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procuram a loão em qualquer parte. Não precisa estar lá, não. Aqui de onde você estiver, você vai sentir a vibração daqueles que te amam verdadeiramente. Em virtude do parecer respeitável do doutor Bezerra, afastei-me do corpo morto, no momento em que penetrava a nova moradia. Foi o período do sepultamento, do enterrado. Então, ali ele se afastou. Deu para a gente entender até aqui? Então, ele foi até a casa dele, mas ele entrou para ficar lado a lado do caixão? O doutor Bezerra orientou que não. Ele ficou ali na parte externa da casa, da residência. E ali na parte externa, o que aconteceu? Tinha muita gente... Não tem um povo que fica do lado de fora? E ali aquele burburinho todo. Quando chegou na hora do cortejo, ele não sabe ainda fazer o movimento psíquico de ir rapidamente. Ele precisaria o quê ainda? Ele acabou de desencarnar, ele está no processo. Então, ele não tinha, ele precisaria de um carro. Ele teria que entrar em um carro. E aí a dificuldade, porque aonde ele se aproximava, ele não encontrava nenhuma vibração de oração. Porque eu digo que essa é a lição que fica para nós, espírita. Quando nós formos a um velório, que possamos lembrar dessa situação do irmão Jacó e orarmos verdadeiramente. Se for para ir para estar conversando fiado, não vá. Seja dentro ou seja fora. É esse mesmo, a gente vai às vezes em velório de nossos irmãos espíritas e parece que ninguém é espírita ali. Porque é uma confusão, o povo conversa, conversa, conversa e oração a gente não vê. A não ser aquela oração sacerdotal, que chega um representante, faz a prece, faz a oração, pronto. Depois cada um volta para conversar seu fiado. Não pode, a nossa consciência tem que ser outra quando se fala de velório. O pensamento tem que ser de respeito, o pensamento tem que ser de força, sabe? Sempre voltar e jamais... Por exemplo, tinha um grupo aqui falando de política, vocês lembram disso? E essa pessoa que estava falando de política estava sendo, inclusive, inspirada por um espírito perverso. Então, afastou-se do corpo morto no momento em que penetrava a nova moradia. Vamos para o próximo? Vamos entrar no capítulo 6, a passagem? Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvincelhar dos laços carnais, voejaria, ou seja, iria volitar em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar, sair, tirar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Olha que interessante. Sair do corpo é fácil, mas abandonar o mundo, a morada, né? E é isso que a gente tem que entender. Então, eu acho que quando a espiritualidade amiga permitiu que o senhor Frederico Fignam contasse tudo isso aqui para a gente, é para mostrar o trabalho que dá e que não é tão simples assim. Então, às vezes, a gente estuda e quer tratar isso como se fosse algo corriqueiro, não é não. Desencarnar dói, é doloroso. Nós passamos pelo processo da perturbação, nós passamos. Um espírito superior, não, porque ele não valoriza mais a vida terrena, ele não é apegado às coisas da Terra. Nós vimos aqui no processo da desencarnação do irmão Jacob, até foi tirado do quarto dele, porque os objetos do quarto dele emanavam vibrações que o aprisionavam. E essas vibrações eram o quê? A dele, que estava impregnada no ambiente, no dormitório dele. Olha quanta dificuldade para o processo de desenlace. Então, na verdade, eu, nós temos que nos prepararmos diariamente para isso. Eu não sou daqui, eu só estou aqui. A qualquer hora, tudo pode mudar. Não existe idade para isso. A qualquer momento. E é difícil. Então, é difícil por quê? Por conta da vida que eu levo. E quase todos nós vivemos uma vida muito mecânica. A gente acorda, toma banho, come, vai trabalhar, faz as refeições, volta, dorme, come, procria. De uma forma muito mecânica, sem termos muito consciência da nossa essência espiritual que nós somos. Porque isso, de forma mecânica, os animais também fazem. O que iria me diferenciar dos animais é justamente a consciência do que eu estou fazendo. E não fazer tudo de uma forma mecânica. Ele diz, usando as faculdades, entretanto, se é fácil alijar, tirar, sair do veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames, que o vínculo da carne. Olha que informação que ele diz. Posso hoje dizer que os elos... Ela é o que liga ou o que desliga? Liga. Olha só, que os elos que me ligam morais são muito mais fortes que os vínculos da carne. Então, há um vínculo nosso, moral, muito mais do que carnal. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu esposo, minha casa, meu trabalho, meu dinheiro, minha posição, meu nome, meu sobrenome, meus títulos. Apego. E, se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidade dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. De uma forma assim, para não assustar, ele disse assim, tem muita gente que permanece no cemitério ligado. Por quê? Porque não se preparou para isso. Ele está dizendo aqui, olha aqui. E, se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos, hábitos antigos, renunciar, abrir mão, comer, beber, dormir, procriar, mandar, ter. Quantos espíritos desencarnam e continuam participando das refeições? Quantos espíritos desencarnam e procuram o cigarro ainda? Procuram o álcool? Procuram o sexo? Procuram o mando? Se não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidade dos sentidos corporais, que nós falamos ainda há pouco, o que vai acontecer com a criatura? Ela vai demorar, demorar-se-á preso, ao mesmo campo de luta em que, o mesmo campo de luta, a veste agora está lutando contra o quê? Ela está ali, sendo sepultada. O mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. Ali vai ser a luta dele, agarrado com aquilo ainda. E, se esse homem complicou o destino, então, o primeiro momento é eu me apegando às coisas, às formas, aos prazeres. Segundo momento, e se esse homem, esse ser hominal, complicou o destino dele, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, ou seja, além dos meus vícios, tem um outro ponto, se eu fiz mal a alguém. Se eu prejudiquei a alguém, seja quem for. É melhor que você leve o tiro do que você dar um tiro. É melhor você ser a vítima do que você ser o albote. É melhor você chorar do que você fazer o outro chorar. Quando eu faço o outro chorar, eu arrumo um débito. Quando o outro me faz chorar, o outro arrumou um débito e eu aprendo uma lição. É isso que a gente tem que entender. Por isso que o Evangelho diz, você deve pensar no outro antes de pensar em si. Qual é o tripé da nossa queda há milênios? Poder, dinheiro e sexo. Esse é o tripé que a gente vem caindo há milênios por conta disso. Poder, dinheiro e sexo. Então, nessa área, se for para você prejudicar alguém, não prejudica. Mas eu vou perder. É preferível que você perca. Vai ter que perder a própria alça. Entendeu? É isso que a gente tem que estar sempre... Porque quando a gente está aqui na Terra, a gente só consegue olhar as coisas da Terra. A gente não para para pensar no compromisso que nós estamos assumindo perante a minha vida espiritual. E se esse homem complicou o destino assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, o que vai acontecer com ele? Deba ter-se-á, chorará e reclamará em balde, em vão. Por que isso está acontecendo comigo? Que sofrimento é esse? Eu não mereço isso. Isso não vai mudar nada. Vai continuar chorando, reclamando, em vão. Olha, gente, nós somos espíritas, nós estamos aqui ouvindo isso. Mas a gente não acredita nisso. Porque a gente vai lá para fora e não vai mudar nossas atitudes. A gente não quer abrir mão da nossa forma egocêntrica, prepotente, vaidosa e orgulhosa de ser. Aí a gente volta e vai ser o verdadeiro, continuar sendo o homem velho, que está se comprometendo cada vez mais. Então, nós, espírita, nós temos informações que a multidão lá fora não tem. Então, eu me torno muito mais responsável ainda, porque eu tenho informação que muita gente não tem. E isso não me torna um ser humano melhor? Qual a base, tia, de tudo isso, volta a repetir o teu lar. Se nós aprendermos a viver bem dentro do lar, com aqueles que Jesus nos confiou como parentes, com sanguíneos, aí a gente mudou. Se você consegue se relacionar bem com quem convive contigo dentro de casa, porque aí você vive sem máscara. Se você consegue se relacionar bem com todo mundo, vivendo o evangelho de Jesus ali dentro, você está sendo autêntico. Nós estamos sendo autênticos. Mas se ali dentro eu continuo a mesma pessoa, arrogante, prepotente, egocêntrica, eu não mudei. E vou sofrer as consequências disso. Então, nascer na terra não é brincadeira, é um investimento da divindade muito alto. É uma honra nós estarmos encarnados nesse período principalmente, porque nós somos os últimos. Nós já somos os últimos aqui. Nós somos a rapa do tacho. Se não for agora, vai ser quando? Então, é muito sério uma encarnação. E a gente tem que saber aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Temos que saber. É urgente. Por isso que Emmanuel diz, urge. Urge. Isso aqui não é brincadeira. Ninguém está aqui num filme, num romance. Não. É algo muito sério. É algo que nós temos que despertar o mais rápido possível. Reclamará em balde, em vão. Porque as leis que mantêm coeso os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Então, todo o mal que ele fez, todo o sofrimento que ele causou, ele está preparando a própria cama cheia de prego e é obrigado a deitar nela. Assim é a vida. A lei de causa e efeito. E é lei, gente. Toda lei divina é imutável. É impossível a pessoa fazer o mal e ser acordada no bem. Porque ela está submetida à lei. Qual é a vibração desse ser? Quem são as companhias espirituais desse ser? Com quem que esse ser está aí ligado? Com as trevas. Vai ser acordada aonde? Entende? Nas trevas. E é a vibração. Não tem jeito. Ficou claro isso? É difícil entender isso? A gente não muda porque não quer. Fala, filho. E aí a pergunta que o colega estava a falar. Que às vezes a gente consegue superar de um amigo. Às vezes. Mas às vezes de um familiar. Nós não conseguimos superar. Porque as nossas maiores encrencas realmente, elas estão dentro do lar. E nós espíritas sabemos disso. Mas no dia a dia a gente esquece. No dia a dia a gente esquece. Mas as pessoas que eu preciso aprender a servir e amar urgente. São justamente as pessoas que estão dentro. São os consanguíneos realmente. São os familiares. Esse aí é urgente. A gente está falando isso a semana inteira. Ontem o estudo bateu nisso e hoje novamente. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Que frase linda. Se o bem salva e ilumina. Daí Jesus disse. Fazei brilhar a vossa luz. O que me faz brilhar a minha luz? O bem que eu faço. Sem nenhum interesse. Porque o bem que eu faço desperta em mim o maior sentimento. Que nós nascemos inclusive para isso. Amar. Ninguém aprende a amar estudando. Amar nós desenvolvemos praticando. Por isso que é necessário a teoria. Mas é indispensável a prática. Por que uma mãe é capaz de entregar sua vida por um filho? Por quê? Primeiro momento. O cuidado é extinto maternal. Com os anos de cuidado ela vai despertando o amor. O amor. E ela é capaz de dar sua vida para salvar a vida da sua filha, do seu filho. Isso é aquilo que é o amor incondicional. Ela nem pensa. Ela vai e faz. Tem exceção? Claro que tem. Mas o instinto maternal dado por Deus é dado. É dado. Quando uma mãe pega carinha, amamenta. Aquilo é extinto dela. Os animais fazem isso. É extinto. Mas à medida que você vai cuidando, cuidando, vai desenvolvendo o que em você? O amor. Então, a única forma de desenvolver o amor em mim é cuidando. 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 Então, se o bem salvo ilumina, o mal perde e escurece. Porque você perde a sua encarnação. Porque você perde a sua encarnação. Você se perde. Livremos-nos do débito. Para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso. No resgate laborioso. Às vezes, a gente, por conta de uma hora. Vamos falar das encrentas de hoje. Você já perceberam o número de separações conjugais? Você já parou para pensar a quantidade de crianças que sofrem as consequências disso? Isso hoje é muito comum. Nós estamos arrumando débitos quase iguais coletivos. E é por qualquer coisa. O povo separa hoje por qualquer coisa. Outra coisa, a falta de compromisso sexual. Essa troca de parceiro. O índice enorme de aborto. Vocês acham que isso não tem consequência? Teremos, sim, consequência. Essa permissividade do tudo pode. Livremos-nos do débito. Para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso, trabalhoso. E corrijamos o erro. Corrijamos o erro. Olha o chamado. Enquanto a hora é favorável. Ou seja, enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estou encarnada. Enquanto eu estou aqui. Olha, Madalena era uma meretriza. Era uma prostituta. Não é a mulher adulta. A mulher adulta era outra pessoa. Madalena era uma prostituta. Muito bonita. Ela atendia os romanos. Os patrícios romanos. Mas quando ela encontrou Jesus. Que ela ouviu Jesus. A partir daquele momento. Ela deixou de se prostituir. Então, se eu encontro com Jesus. Mas continuo a me prostituir moralmente. Eu não me encontrei com Jesus. Eu só ouvi. Mas eu não me encontrei com ele. O verdadeiro encontro com Jesus. Ele exige. Nós exigimos uma mudança. Então, ela. Ela deixou. E quando Paulo encontrou o Cristo ali. As portas de Damasco. Aquele homem que estava em cima do camelo. Comitidão. Todo lado. Dando ordem. Para os funcionários. Quando ele caiu do camelo. Ele já olhou para Demédius. E disse. Demédius. Por favor. Me ajude. Já mudou. O tom da voz dele. Já não era mais do doutor da lei. Ele reconheceu ali. Que ele estava errado. E o Cristo. Estava certo. Então. Quando a gente quer mudar. É assim. Então. Enquanto eu faço. É porque eu ainda não reconheci meu erro. Por isso que eu continuo. Prepotente. Egocêntrica. Vaidosa. E por aí se vai. Quando nós reconhecemos. Aí. Começa a mudança. Fala filha. Pergunte. A colega pergunta assim. Tia. Ela está usando um linguajar. Bem religioso. Mas vamos repetir. Quando eu tenho um pecado. E quando eu sou cartigada pelo pecado. Ele está sendo perdoado? É essa a pergunta? Isso. Então vamos substituir agora as palavras. Tia. Quando eu tenho um erro. Que eu me comprometi. Com uma atitude equivocada. Eu terei que espiar. Então o que você chama de cartigar. Nós vamos chamar de espiar. O que que é espiar? É reparar o mal que eu fiz. Né? Toda vez. É como se eu digo assim. Você deu um quarto todo arrumado pro seu filho. Aí o seu filho. De forma indevida. Bagunçou todo o quarto. Aí você vai dizer. Bagunçou meu filho. Mas você sabia que não deveria. Agora você vai arrumar. Então espiar é arrumar o mal que fizemos. Primeiro ponto. Isso. Aí você diz. Tia. Então tia. Eu errei. Eu já corrigi. Então eu vou ser perdoada. Eu só preciso dar perdão se eu me sentir ofendido. Deus se sente ofendido por nós? Não. Ele é amor sublime. Mas existe uma pessoa que precisa se perdoar. Eu mesmo. Então na verdade. Quando você está espiando. Corrigindo o mal que fez. Você também está se perdoando. Entendeu? Porque na verdade. O maior juiz que nos cobra. É a minha consciência. Aí você vai dizer. Tia. Mas tem gente que está sem consciência. Não. Por isso que ele usa droga. Por isso que ele usa uísque. Medicamentos bem fortes. Que é para poder apagar a culpa que carrega. Entende filha? Então a gente erra. Corrige. Corrige. Repara. E se perdoa. É um alto perdão. É esse perdão. Por que que as vezes nós temos pessoas encarnadas. Que nascem nessa encarnação. Mas não conseguem ser felizes. Não se permite ser feliz. Adora a doença. É uma forma. Essa pessoa na verdade. Ela carrega culpas inconscientes. E ela adora estar se chicoteando. Ao ponto de dizer. Você não merece ser feliz. Você não merece ser feliz. Você não merece ser feliz. Isso é uma culpa. Se não for dessa. É de uma outra existência. A pessoa não se permite ser feliz. Entendeu? Então o pior juiz. Que nos pune verdadeiramente. É a nossa consciência. Por que? Porque a lei de Deus está gravada. Na nossa consciência. É isso que nós temos. Entendeu? Tia filha. Ficou claro? Entendeu? Mas volta a lhe dizer. Não é Deus que perdoa. Somos nós que precisamos nos perdoar. Entendeu? Que é aquilo que a gente fala. Do alto perdão. E eu gosto sempre de trazer. Porque quando a gente fala daqui da terra. A gente acha que nós somos as regras. E não é exceção. Nós somos exceção. Perante a criação divina. Que Deus cria constantemente. Tem espírito sendo criado a todo momento. Nesse infinito universo. E o que disse o nosso Senhor Jesus? Eram cem ovelhas. Quantas ovelhas fugiram? Você já parou para pensar por que Jesus falou que só uma ovelha fugiu? Ele está dizendo assim. Ele se coloca sempre como pastor. Pastor é aquele que conduz as ovelhas. Então, nessa condição da criação divina. 99% segue o bem. É só 1% que se rebela. Porque nós escolhemos a pior parte. Que é a do sofrimento. A da rebeldia. Por isso nós estamos até hoje nessa agonia. Gente, a gente não consegue viver, às vezes, nem com o filho. A gente consegue brigar com aquele que veio das nossas entranhas, como dizia a manhã. De tão doidinho que a gente é. Tem filho que agride pai, agride mãe. Isso não é normal, gente. Olha o nosso nível. Porque tia, se não tá com a manhã pra baixo. Nossa, eu quero que a gente entenda o quanto que a gente é doidinho. E o quanto a gente precisa melhorar. Entende? Então, a gente precisa, é urgente, aprendermos a evoluir realmente. E isso começa dentro de casa, tá? Quando a gente fizer dentro de casa, quando a gente mudar dentro de casa, aí a gente tá apto para mudar na rua. Para servir a todos na rua. E jamais fazer mal. Às vezes chega história comigo. E isso é uma desencrenta. Tia, encontrei o amor da minha vida. De bom. Mas ele é casado. De bom. Mas nós nos amamos. Tia, eu tenho certeza que isso é coisa do passado. É, minha filha, do passado das trevas. Porque se ela ceder, se ele abandonar a família para seguir o impulso, mais encrenca tá arrumando. Aí lembra quando Jesus diz, pensa no outro antes de pensar em ti mesmo. Então, são essas armadilhas miudinhas do dia a dia que a gente acha que isso não é, não. É isso mesmo. Essas são as provas que nós temos que estar o quê? Atentas. Para colocar em prática o evangelho. Foi bom, gente? Vamos dar uma paradinha aí? E a próxima semana nós vamos entrar na expectativa inquietante. Então, lembra muito dessa última fala dele. Livremos-nos do débito para que não venhamos a mergulhar no resgate o quê? No resgate o quê? Vaporoso. E corrijamos o erro enquanto a hora é? Vaporoso. Evitando a retificação. Muita vez o quê? Vaporoso. Pronto. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando nós formos a um velório, que possamos lembrar dessa situação do irmão Jacó e orarmos verdadeiramente. Se for para ir para estar conversando fiado, não vá. A nossa consciência tem que ser outra quando se fala de velório. O pensamento tem que ser de respeito. Nós temos que nos prepararmos diariamente para isso. Eu não sou daqui, eu só estou aqui. A qualquer hora, tudo pode mudar. Não existe idade para isso. A qualquer momento. E é difícil. É melhor que você leve o tiro do que você dar um tiro. É melhor você ser a vítima do que você ser o alvote. É melhor você chorar do que você fazer o outro chorar. Quando eu faço o outro chorar, eu arrumo um débito. Quando o outro me faz chorar, o outro arrumou um débito e eu aprendo uma lição. É isso que a gente tem que entender. Por isso é que o Evangelho diz, você deve pensar no outro antes de pensar em si. Qual é o tripé da nossa queda há milênios? Poder, dinheiro e sexo. Porque a gente vai lá para fora e não vai mudar nossas atitudes. A gente não quer abrir mão da nossa forma egocêntrica, prepotente, vaidosa e orgulhosa de ser. Aí a gente volta e vai ser o verdadeiro, continuar sendo o homem velho, que está se comprometendo cada vez mais. Então, nós, espíritas, temos informações que a multidão lá fora não tem. Nós já somos os últimos aqui. Nós somos a rapa do tacho. Se não for agora, vai ser quando? Ninguém aprende a amar estudando. Amar, nós desenvolvemos praticando. Por isso que é necessário a teoria, mas é indispensável a prática. Então, enquanto eu faço, é porque eu ainda não reconheci meu erro. Por isso que eu continuo prepotente, egocêntrica, vaidosa e por aí se vai. Mas as pessoas que eu preciso aprender a servir e amar, urgente, são justamente as pessoas que estão dentro. São os consanguíneos realmente, são os familiares. Esse aí é urgente. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, agradecemos a Deus nosso Pai. Agradecemos ao nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais, por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Graças te damos, Senhor. Agradecemos ao nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais. Agradecemos ao nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais.